Tá ligado que eles vão fazer o remake do Prince of Persia? Lembra que a gente fez um... 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 um trailer? Eu... 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 Sai o trailer do remake do Prince of Persia Sands of Time Eu fiz o trailer e a gente viu que tava bem horrível E aí eles adiaram, e agora adiaram de novo Foi adiado pela segunda vez Tipo assim, nem... Aqui ó Remake do Prince of Persia Sands of Time foi adiado mais uma vez Nessa sexta, dia 5, hoje O perfil oficial do jogo publicou uma carta do time de desenvolvimento Anunciando que o jogo não vai sair em março desse ano como previsto Tá aqui Tomamos a decisão de mudar o lançamento para uma data mais à frente Esse tempo extra de desenvolvimento fará nossos times entregarem um remake Que pareça novo, ao mesmo tempo se mantém fiel ao original Tem a data? Acho que não tem a data Tá, não, não tem data Tá bom Assim, que negócio? Eles adiaram o adiamento, né? É... não teve, assim Então não... é que a parada, cara É que a Ubisoft não se controla Precisa ganhar aquele dinheirinho da pré-venda, né? Precisa tirar o seu dinheirinho da pré-venda Por isso que anuncio os jogos com essa... Cara, eu tenho certeza absoluta disso Eles anunciaram a data de março sabendo já que não... E que eles iam adiar de novo Eles adiam a data de março para botar pré-venda para fazer o que você comprar antes, galera Não compra porra nenhuma na pré-venda Não compra, cara Não compra Você não entende a tática que esses caras fazem? É a tática, cara É isso Eles... Anunciam, né? Uma data que eles sabem que não vai acontecer Aí farmam a pré-venda Porque o vagabundo compra na pré-venda Depois a gente adia aí para mais um ano aí Foda-se E já pegaram teu dinheiro Um ano Antes Pois é Olá Obrigado.